Tecnologia em Saúde. Oferecimento Ritec. Inovação em Saúde. E hoje vamos falar sobre inovação robótica aqui no quadro Tecnologia em Saúde. Para falar sobre esse assunto, o doutor Eder Itiner, cirurgião dentista, pesquisador, inovador e diretor da empresa Ritec, já está comigo aqui no estúdio. Bom dia, doutor. Bom dia, Paulo. Obrigado por mais essa oportunidade, Paulo. Doutor, como funciona esse robô marítimo de descontaminação, essa inovação da empresa Ritec? Então, Paulo, durante a pandemia, nós fomos chamados para uma empresa em Venancio Aires para fazer descontaminação de caixas dentro da indústria, para encaminhar para a China. Então, nós desenvolvemos um robô de descontaminação de caixas e realmente surgiu um questionamento sobre o container. Ou seja, o container também que faz o translado. Como seria uma descontaminação do container? Com a seguinte premissa, Paulo, porque o container roda o mundo inteiro e realmente ele é um pouco promíscuo, vamos dizer. Ele vai na empresa do tabaco, ele vai na empresa da carne, ele vai na empresa do café e realmente é uma fonte também de translado de contaminação de insetos, bactérias e fungos. Então, isso nos chamou a atenção e começamos realmente a desenvolver em Venancio Aires um projeto robótico para descontaminação de container. E durante um encontro da Câmara Alemã de Comércio aqui no Rio Grande do Sul, tivemos um evento com o Mercado Livre, MSC, grandes players da logística mundial. E começamos também um processo na MSC de validação de um projeto de uma startup que se chama UVC Container, que seria uma descontaminação do container e remoção de insetos do container por onda. Doutor, e como funciona essa descontaminação? Então, o nosso já está em processo de validação. Nós criamos um robô autônomo, onde você coloca dentro do container e ele faz toda a operação no container e descontamina por nano-ondas. Então, qual é a ideia da descontaminação por onda? É não ter pesticida, porque você imagina, você tem o container padrão alimentação, que carrega o alimento. Então, muitas vezes, hoje ainda, o expurgo que se tem do container é químico, ou seja, é um pesticida, às vezes, você tem que colocar dentro do container. Então, a ideia de descontaminar por onda é uma ideia que tem uma tecnologia limpa, sem resíduo, rápida, eficaz e de segurança. E vimos que não tinha no mundo essa tecnologia, fizemos uma patente internacional e essa é uma startup dentro da Hottec que nós estamos em processo de validação. Doutor, e qual o material usado para fazer? Então, a nossa empresa, a Hottec, é especializada em descontaminação por onda. Então, de acordo com o tipo de equipamento, nós usamos uma onda que mais se aplica a esse tipo de tecnologia. Então, nós trabalhamos com uma nano-onda e essa nano-onda realmente é capaz de matar vírus, bactéria, fungo e insetos. Em um minuto, ela consegue matar um inseto por onda, sem pesticida. Então, fizemos a patente também da Insect Off, que é uma derivação desse projeto. E a nossa ideia é em diante também atuar junto com o mercado regulatório, para quê? Para que tenha uma regulação do sistema, ou seja, não tem uma regulação ainda muito adequada a respeito ainda da descontaminação do container. A nossa ideia é trazer uma solução ecológica de baixo custo e realmente que também não afete a questão portuária em relação ao tempo. Um cuidado muito tem que ter hoje na inovação também e você tem que criar uma solução, mas não criar outro problema, né, Paulo? Ou seja, você vai ter que atuar na logística portuária, né, para fazer um... A gente consegue em 15 minutos descontaminar um container. Esse é o tempo que a gente está conseguindo trabalhar. Fizemos um estudo na área portuária, vimos que esse é um tempo realmente que não afeta a logística, né? Porque você vê o que é o turnover hoje de fluxo de container marítimo no mundo, né? Nos principais portos. Então, a ideia... Já estamos em processo de validação, né? Na Alliance One já estamos entregando um robô lá, né, também em etapa final de validação. E as empresas estão buscando hoje alternativas, né, de soluções realmente mais limpas, né, no controle de inseto e micro-organismos. E onde ele pode ser instalado? Olha, nós estamos validando na indústria, né, e também na área portuária, né? Mas qualquer tipo de empresa hoje pode ter um robô desse, entendeu, para descontaminar. Ou seja, você vai fazer um... Vai estufar um container lá, entendeu, com frango, com café, você pode ter um robô que você coloca dentro do container e ele faz a descontaminação sem pesticida. Então, realmente, qualquer indústria, qualquer tipo de armador também pode ter o seu robô de descontaminação, robô autônomo de fácil aplicação, né? E realmente diminui, né, a questão de pesticida, né, e contato do alimento com pesticida. E, doutor, por ser robô, qualquer pessoa pode manusear? Existe uma programação? Então, esse é um robô autônomo, Paulo, ou seja, você coloca dentro do container, fecha a porta do container e ele faz a operação sem... Não é operador dependente, né, ou seja, ele faz a operação. Com isso, você faz o quê? Você tem um processo mais controlado, né, você consegue acertar a dose do robô, né, a exposição também das pessoas, você evita, né, então... E o container, ele tem um padrão mundial, né, ele é o mesmo tamanho. Tem três tipos de tamanho de container, praticamente, mas eles são... Então, você faz uma tecnologia para esse robô, você pode aplicar em qualquer porto do mundo. E ele traz algum risco para a saúde? Olha, a UVC, né, ela tem uma característica bem importante de não poder ter contato nesse tipo de robô com as pessoas. Por isso, ele tem artifícios internos, por exemplo, né, que ele só funciona com um portão fechado do container. Ou seja, ele tem os sensores, né, que se o container estiver aberto, não tem exposição de pessoas. Então, hoje a gente segue rigorosos controles, controle realmente de segurança, né. Então, é muito seguro, né, porque, obviamente, ele opera com o container fechado. Doutor, para quem gostaria de conhecer esse projeto, redes de contatos? Ó, nós estamos no Tecnopulc, né, nós já estamos, né, com alguns robôs já em validação na indústria, né, nós temos o nosso site da Routtec e nós estamos à disposição aí da indústria aí, da área naval aí, para trazer essa tecnologia. Doutor Eder, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no quadro Tecnologia em Saúde. Ok, muito obrigado, Paulo. E até o próximo encontro. Ok, obrigado. Tecnologia em Saúde, oferecimento Ritec, inovação em saúde.